O nosso mundo verdadeiro é muito maior do que o mundo que nós consideramos que é o mundo material. O mundo é principalmente transcendental, então nós vivemos numa dimensão incrível, quer dizer, nós vivemos na mesma dimensão que o Criador vive, e a consciência dessa dimensão é fundamental para a pessoa ser feliz e não ter doença e não ter miséria. E foi incrível ver aquele motor girar na nossa frente, consumindo quase nada. Você precisa se desvencilhar desses preconceitos, desses dogmas, para poder entender os princípios que levaram ao desenvolvimento desse motor. O sonho da humanidade, já de milênios, é ter o chamado moto perpétuo, um motor que funciona sozinho. A gente foi chegando nesse modelo de motor que realmente está mais que comprovado que é muito melhor do que os atuais. Se a pessoa entra em contato, se ela se permite diminuir a censura e se abrir para esse mundo, para esse universo transcendental, através do interior. o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti